O general Keif Alexander, diretor da Agência de Segurança Nacional, prestou depoimento no Congresso americano nesta terça-feira. A autoridade defendeu os programas secretos de espionagem do governo. Nos últimos anos, esses programas, junto com outras informações, têm protegido nossos aliados de ameaças terroristas no mundo inteiro, inclusive nos ajudando a prevenir pelo menos 50 possíveis ataques desde o 11 de setembro. Prefiro estar aqui debatendo essa questão a estar tentando explicar como não conseguimos evitar o outro 11 de setembro. Os polêmicos programas secretos que utilizam informações de usuários das redes sociais e sites foram revelados dias atrás nos Estados Unidos por um ex-consultor de inteligência.